E aí, pessoal, ligado aqui no canal, uma audiência carioca no YouTube. Eu sou Eduardo Moura, seguimos juntos aqui no nosso canal, Livre Democrático. A gente não tem rabo preso com ninguém. Seguinte, pessoal, Record TV, ao que tudo indica, está estudando aí para aumentar o tempo dos balanços gerais aí por todo o Brasil, balanço geral da tarde. Vou contar para você agora. Mas antes, se inscreva no nosso canal, vem fazer parte aqui do Audiência Carioca, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, joga o vídeo aí para a galera, vem fazer o nosso canal aqui na nossa companhia. Seguinte, então, pessoal, notícia publicada em primeira mão pelo portal Notícias da TV através do jornalista Gabriel Perrine. Ao que tudo indica, o balanço geral da Record TV vai ganhar mais tempo na telinha. A Record está pensando dar uma resposta aí à sua programação na parte da tarde, do que vem perdendo o campo aí para o triturando do SBT e também com as novelas, as reprises com baixa audiência. Vocês sabem, o balanço geral é um sucesso em diversas praças da Record TV, no Rio de Janeiro, aqui com o Tino Júnior, Ana Paula Portuguesa dando um show lá nas fofocas. E em São Paulo, com a Fabiola Raipers também, sempre muito bem de audiência e essas duas praças sempre liderando. Então, quando acaba o balanço geral às 3h15 da tarde, a audiência migratória, como acontece com qualquer programa. Então, a Record perde esse público. Ela, às vezes, está na liderança, ganhando da Globo. Imediatamente, começa a escrava-mãe, ela cai para a segunda posição. Quando começa Caminhos do Coração dos Mutantes, aí o negócio fica feio por total. Ela cai para a terceira posição e perde até para o triturando, que melhorou de audiência, embora o conteúdo seja péssimo, horroroso. Então, a Record quer dar uma resposta. A primeira resposta, segundo a publicação lá do Notícias da TV, é aumentar 15 minutos do balanço geral. Vocês lembram que no ano passado, quando o Cijoga estreou, o balanço geral ganhou 15 minutos. Cijoga saiu do ar e o balanço geral continuou com esse tempo herdado. Então, eles agora querem aumentar 15 minutos do balanço geral. Uma outra corrente interna acredita que a emissora deve apostar mais meia hora de balanço geral. É isso mesmo. Que vá até às 4 da tarde, começando 11h50 e acabando 4 da tarde. Um super programa. Haja conteúdo, haja fofoca, ainda mais o Hora do Venenoso, que sequer tem intervalo comercial. Aqui no Rio, nem merchan tem. Em São Paulo, ainda tem merchan. Então, o Hora do Venenoso, ou a Hora da Venenosa, dependendo aí da praça, teria que investir aí mais em fofocas para ficar até às 4 da tarde. Quem perderia com isso? Certamente o SBT, que é o concorrente direto, e os programas ali da tarde. Melhor da tarde, com Cátia Fonseca, Sônia Abrão na tarde a sua, e Mulheres na Gazeta, para quem é de São Paulo e quem recebe o sinal da TV Gazeta, não é o caso aqui do Rio de Janeiro. Porque a audiência só vai migrar às 3h30 e se a Record investir, e aí vai ter que colocar mais conteúdo, por isso, nem estão pensando nisso para 2020 ainda. Se chegar às 4 da tarde, mais meia hora de conteúdo, aí a produção dos balanços gerais vão ter que suar gotas, gotas e gotas de suor para manter o programa no ar. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas como o Hora do Venenoso e o Hora da Venenosa vem embalado, é capaz de manter a audiência aí sim por longos minutos aí à frente. O que pesa contra é que a Record tem um cidade alerta por volta ali de 4h55 da tarde, ou seja, em menos de uma hora, um novo programa que tem uma pegada policial, o Balanço Geral também tem um pouco de pegada policial, não tem um respiro aí na programação. O ideal seria que fosse um programa alternativo, mas a Record não quer virar a chave, não quer mudar o chip para seguir com a audiência do Balanço Geral e faz ela muito bem. Agora, levar um programa aí de 4h10min, sendo 1h20min, 1h30min, chegando aí até 1h40min de fofoca, aí boa sorte aí para o pessoal da Record porque é conteúdo a dar com pau, não é mesmo? Se inscreva então aqui no nosso canal, vem fazer parte da audiência carioca, a sua participação é importantíssima. Deixe um comentário aqui embaixo, joga o vídeo para a galera, vem fazer parte aqui do Audiência Carioca. Vocês acham que é uma boa ou não o aumento da Record no Balanço Geral? Conta aqui para a gente, a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal!